8h43, vamos ao Rio de Janeiro agora com a Agatha Meirelles, voltaremos, portanto, aquele assunto que dominou o noticiário, em especial ontem no final da tarde, hoje pela manhã o Pedro Dobal também nos atualizava, o criminoso que baleou um homem, sequestrou um ônibus com 16 passageiros no Rio, e esse homem deve passar hoje por audiência de custódia, a gente segue também acompanhando o estado de saúde desse homem que foi baleado e estava em estado grave, não é Agatha? Bom dia pra você. Oi Sheila, bom dia pra você e pra todo mundo, ainda está em estado grave, pelo menos a última atualização, inclusive precisando de doação de sangue, o alerta foi feito pela própria diretoria do hospital, onde ele está internado e reforçado, claro, aqui pela Band News FM, ele recebeu seis bolsas de sangue só ontem, a bala acabou atingindo o coração e também o pulmão, então, toda doação de sangue é bem-vinda pra essa vítima, ele entrou no ônibus depois de ter saído por causa de um problema no ar-condicionado e no momento em que ele entrou no ônibus, o criminoso Paulo Sérgio acabou se assustando, achando que ele era um policial militar apaisana e atirou contra ele e contra uma outra vítima que acabou correndo e aí foi atingida por estilhaços. Informação de momento, o delegado acabou de conversar com a nossa equipe de reportagem, dizendo que depois do assalto ter sido amplamente divulgado pela mídia, duas pessoas procuraram a delegacia pra dizer que o Paulo Sérgio no domingo tava assaltando uma van que tava a caminho ali na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, bem próximo à Rocinha, que era onde o Paulo Sérgio morava. E aí, quando chegou perto da Rocinha, ele assaltou todo mundo, levou, inclusive, o cordão de uma das vítimas e falou, olha, motorista, desce, para que eu vou descer. Os próprios passageiros foram atrás do criminoso, do Paulo Sérgio, correram pra dentro da Rocinha pra tentar recuperar o que tava sendo perdido, deram de cara com traficantes da Rocinha. E aí, foi nessa hora, e agora tá tudo explicado, foi nessa hora que o Paulo Sérgio deu um tiro pra cima do traficante da Rocinha e fugiu. Então, ele tava fugindo pra juiz de fora, tentando escapar desse traficante da Rocinha. Ele tinha dito num primeiro momento que era uma dívida que ele tinha, mas porque ele não queria assumir o crime que tinha cometido no domingo, mas a vítima que abordou a delegacia falou, olha, ele tava com o meu cordão na hora do assalto. E no momento em que ele chega na delegacia, dá pra ver claramente na imagem que o Paulo Sérgio tava realmente com o cordão, que a vítima do assalto alega ter sido levado no próprio domingo. Então, ele tava usando o que ele roubou no domingo, no dia que tava viajando pra juiz de fora, pra fugir desse traficante que ele tinha atirado contra. Então, essa é a cronologia até agora. No domingo, ele assaltou, atirou contra um traficante, começou a ficar com medo, decidiu pegar um ônibus na rodoviária na terça-feira pra fugir e se esconder em juiz de fora. E aí foi quando tudo aconteceu. Como você disse, Sheila, ele deve passar por audiência de custódia ainda hoje. E a gente vai acompanhar, é claro. Agatha, bom trabalho. Até mais. Até mais. Tchau.